Se importa com você, ele compre em seu caminhar Cada um amor tão grande assim, ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste Ele não desiste Ele se importa Com você Ele compre em seu caminhar Cada um amor tão grande assim Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compre em seu caminhar Cada um amor tão grande assim Ele não desiste 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O SEU NOMME É JESUS MORREU LÁ NA CRUZ NA CRUZ PRA ME SALVAR MAS ELE CÓRTA OS LAÇOS DERRUBA AS MURALHA E É CASTRELO POître É O DEUS QUE NÃO FAIL NA TERRA E NO CÉU ELE É FIEL Ele É FIEL Se o mal está agitado, ele me manda acalmar Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz pra me salvar Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz pra me salvar Salvar Diz Jesus dizendo, edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E nós estamos então cumprindo com a determinação de Cristo Para multiplicar a vida abundante do evangelho Nesta hora queremos então apresentar alguns presentes de Deus Para a sua vida, para você, meu de lado internauta E a você, meu irmão, que está ouvindo esta mensagem Quando vemos que temos a garantia de Cristo Que ele mesmo se posicionou como nosso defensor Nosso guarda e sobretudo nosso salvador Por isso queremos louvar a Deus Por todas as bênçãos que tem proporcionado a nós neste programa A emissora, aos servos do Senhor Caquistão, Robson, Luiz E também ao Cláudio, ao Paulo Todos que tem de uma forma profissional Trabalhado para que este programa possa chegar até você De uma forma abençoadora Então, nós percebemos que todas as pessoas que trabalham Precisam, necessitam de uma recompensa E não foi diferente Os apóstolos, os discípulos de Cristo também vieram E o discípulo Pedro, na realidade, ele representando O grupo apostólico, ele perguntou a Jesus Que ganharemos com isso Então, Jesus deu algumas dicas Pequenas, na realidade Porque ainda tem muitos, 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 muitos presentes Mas nós falaremos alguns Para que você possa entender o quanto é bom servir ao Senhor Por exemplo Cristo nos dá o perdão O perdão e a purificação dos pecados Quando nós falamos lá em Romanos Quando ele diz Sabe que o maior problema do ser humano é o pecado E esse pecado é que tem separado O ser humano de Deus Não somente pela desobediência Mas também pela ação ferrenha Desse pecado Que é dominado Inserido pelo próprio adversário de nossas almas Em nossos corações E quer dominar o ser humano E se deixar, certamente O ser humano irá Totalmente a sucumbir Mas Cristo, ele se coloca exatamente À nossa disposição À sua Direto internato Que ele é o nosso defensor Quando nos fala que Edificarei Edificarei que as portas dos infernos Não irão prevalecer Sobre a igreja Sobre a sua vida Porque a igreja somos nós Somos as pessoas que ali estão Louvando o Senhor E buscando A graça do Senhor E você pode sim Também receber Essa graça maravilhosa Esse presente de Deus Que é estar sobre A égide de Cristo Jesus Veja então que esse pecado Ela passou Ao ser humano Por Adão Mas agora nós temos Um Adão Um segundo Adão Que é Cristo Jesus Que venceu Lá na cruz E nosso pecado agora Pode ser extirpado Eliminado Sermos vencedores Sobre essa Esse mal Que dizima a humanidade Que vem dizimando a humanidade Então por isso João nos apresenta Que Cristo nos dá o perdão E nos purifica De todo pecado Veja só como ele nos fala lá Em 1 João capítulo 1 versículo 9 Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Fiel e justo A sua promessa Desde o início Da criação Da formação Da igreja Ele está junto Conosco E ao ascender Os céus Jesus Cristo Deixou o Espírito Santo Dele Para nos dar O poder E a graça De podermos superar Ao mal Ao adversário Na nossa alma Ao pecado Ao mundo E a tudo aquilo Que for contra A nossa vida Contra o nosso ser Então E diz mais Veja só como nos fala Em Provérbios 28, 13 O que encobre As suas transgressões Jamais prosperar Prosperará Mas o que as confesse E a deixa Alcançará misericórdia Você então Meu dileto internauta Olhe bem Para a sua vida O seu interior E veja O que está Te prejudicando O que está Te causando Tantos malefícios Certamente Os adversários Nossas almas O próprio Satanás Ele quer isso Quer nos destruir Porque ele não quer Ficar sozinho No final dos tempos No inferno Ele quer levar Muita gente Mas nós Que somos do Senhor Somos Baloarte Neste aviso Porque Cristo Nos incumbiu Para que pudéssemos Trazer Esse presente Do próprio Cristo Para você É um presente Gratuito A salvação Que somente Cristo Pode dar Nós não podemos Dar Nem Oferecer Se não fosse Assim Cristo Ter dado Autorização Através Um cumprimento Da própria justiça Do Senhor Então venha A Jesus Com humildade De coração E plena certeza De fé Para alcançar Confesse seus pecados Fala a ele Não confesse ao ser humano Ou a uma entidade Ou a alguém Que se acha Se coloca A sua disposição Mas confesse Diretamente a Deus Através de Jesus Cristo Porque nos fala Lá em Isaías 55 Que Deus é rico Em perdoar Ele está à tua espera E dentro disso Meu direto internal Você seja honesto Com você mesmo Vá com fé E fale A sua realidade Ao Senhor A sua verdade Ao Senhor Com sinceridade E ele É Rico Em perdoar Mas segunda Segundo presente Que Deus tem Para te oferecer Nesta tarde Em Cristo Jesus É a liberdade Mas como Eu sou livre Mas Esse presente É a liberdade espiritual Nós Estamos Querendo E fomos Colocados Neste mundo Para fazer A vontade De Deus Para louvar O Senhor E sermos libertos Livres De qualquer Mazela Que o inimigo Quer nos Prejudicar Por isso Cristo agora Oferece A verdadeira Liberdade Aquela Que nos dá As condições Para sermos Libertos Do pecado E termos Com Deus Uma Unidade Uma afinidade E recebemos Dele Todas as bênçãos Das suas promessas Como nos fala Lá a palavra De Deus E nunca mais Estaremos sozinhos Cristo mesmo Diz Seis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Então O próprio Deus Que providenciou Este libertador E este libertador É Cristo Jesus Um prêmio Que ninguém Daria Mas Cristo Nos oferece Porque Ele te ama Porque Ele ama A humanidade Tanto amor Que Deus Deus amou O mundo de tão maneiro Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Então Cristo Está Diante de você Através Das palavras Que o Espírito Santo Conduz A sua vida Para fazê-lo discernir Como você se encontra O prêmio A graça O presente Que Deus lhe oferece Através Desta palavra A liberdade Verdadeira liberdade Veja só Como nos fala Lá em João Capítulo 8 Versículo 32 Jesus disse Aos fariseus E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E acrescenta mais Se pôs o filho Vos libertar Verdadeiramente Serás livres Lá em João 8 Capítulo 8 Versículo 36 Só Ele Pode dar A verdadeira liberdade E terás então Um libertador Que é Cristo Senhor Deixe Jesus Libertar a você E você Sentirá o quanto Ele está Te amando De tal forma Que vai transformar O seu viver E você então Sentirá A liberdade Para falar Deste amor Para viver Este amor Para viver Esta graça Para viver Sobretudo Esta liberdade Ao falar A sua família Aos seus queridos Para transformar O ambiente Em seu lar Um ambiente Com seus vizinhos Porque Passará A entender Muitas 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 Informações Privilegiadas De Cristo Para Aquele Que recebe A Ele Como Salvador E Senhor Temos em Mateus Nos Evangelhos Os Sermões Da Montanha Nos Capítulos 5, 6, 7 Que fala Exatamente Das atualidades Para se viver Ter uma vida Abençoada E abençoadora Um outro prêmio Que Deus Dá um presente É a reconciliação Com Deus Sabemos que o pecado Afastou o ser humano Impede o ser humano De chegar a Deus Por que? Deus ama o pecador Deus ama a humanidade Mas Ele Não quer Nenhum pecado Que é esse humano Ele não aceita O pecado Desta humanidade Por que? Porque o pecado É o que faz Distancia Deus Da pessoa Pecadora Então O pecado Faz Do homem Um inimigo De Deus Porque a palavra De Deus Nos fala Homem que pecar Aquele que pecar Certamente Morrerá Nós nascemos Sobre a ágil Do pecado Nós somos pecadores Mas temos Agora Presente De Cristo Jesus Para você Para nós Para mim Quando nós Aceitamos a Ele Reconhecemos que Ele é o único Senhor e Salvador De nossas almas E dentro disso Direto internauta Veja só O que Ele nos concede Esta Esta reconciliação com Deus Porque ela é lista Quando Ele ali na cruz Pagou Pagou Aquela justiça Que seria Para nós Aquele salário Do pecado Que é a morte E Cristo Se fez Igual a nós Em nosso lugar Ele se colocou Naquela cruz E agora Essa reconciliação É dada Pela justificação Nós somos Nós somos justificados Em Cristo É lícito Ser justificado Quando nós Entendemos Que assumimos Toda aquela Condição Que Cristo Ali passou Mas que somos Por graça Maravilhosa Do reconciliador Que é próprio Cristo Nos dá oportunidade Para que possamos Também Viver Separado Afastado Do pecado Porque Ele nos dá o poder Através do Espírito Santo Do Senhor Para que possamos Superar Essas dificuldades Vemos então Que Ele Pendurado ali na cruz Entre o céu e a terra Agora faz Um Um acesso A Deus Porque o homem fora Separado Lá no jardim do Éden Expulso do Éden Distante De condições Naturais Espirituais Que Deus colocara Ao ser humano Mas agora Pela reconciliação Em Cristo Tem a oportunidade De voltar A ter comunhão Amizade Mas sobretudo Ser agraciado Com essa benção especial Da reconciliação Que é a oportunidade Que nós precisamos Muitas vezes Entre nós mesmos Entre nossos parentes São criadas Algumas dificuldades Por algum Uma palavra toque Por alguma Ação Não condizente Com uma Vida Salutar Uma vida De amizade E aí A reconciliação Ela é feita Para que possamos Viver Uma amizade Mas agora Essa especial É só Ele Só Cristo Jesus Quem pode nos dar Na vida espiritual Ninguém mais Nem entidade Nem nenhuma autoridade Ninguém A não ser Cristo Jesus Porque Ele é o único Que cumpriu Com a justiça De Deus E nós podemos E nós podemos agora Ter A liberdade Termos Também o prêmio Do perdão Da purificação Da reconciliação Podemos também Ter A eterna Salvação Veja só Como nos fala Efésios capítulo 2 Versículo 8 e 9 Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém Se glorie A salvação Vem do Senhor Vem do Senhor Jesus Cristo Muitos se enganam Pensando de fazer Filatropia Ajudando Como ser humano Que essa faz parte Do nosso viver Diário Nós convivemos Com o ser humano Precisamos sim Ajudá-los Em tudo Que é possível Que possamos fazer Mas uma benção Especial Da salvação Nada Ninguém pode comprar Ninguém pode receber Pelas obras Humanas Porque elas São contaminadas Pelo pecado E essa dádua Gratuita Gratuita De Deus É dada Por Cristo Jesus Que a salvação É a vida eterna Veja como nos fala Lá em João 3 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu filho Unigênito Para que Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Então Então meu Direto Internauta Só Jesus Só Jesus Cristo É que pode te conceder Na vida Eternal Ele então Está A sua disposição Hoje Ele te chama Ele te elege Para participar Desse momento Tão singular Tão importante Que é ter A comunhão com ele A reconciliação O perdão E agora A eterna Salvação Eterna Porque quando Passarmos Para outra Para a eternidade Ele estará nos recebendo E seu Espírito De poder Estará nos levando Até ele E o próprio Cristo Está à direita de Deus Dizendo Vinde Benditos De meu Pai E receber por herança Todas Todas as bênçãos Todos os presentes Todos os prêmios Que ele realizou Por você Que agora Gratuitamente Você recebe Essa é a bênção De Deus Nesta tarde Para você Então Deus enviou O Salvador Jesus Cristo E o apóstolo Paulo Chama de O grande Deus E Salvador Lá em Tito Capítulo 3 Versículo 13 E João então Declarou E nós temos visto E testemunhado Que o Pai Enviou seu filho Como salvador Do mundo Em 1 João Capítulo 4 14 E Pedro afirma Não há salvação Em nenhum outro Porque Abaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Abraça a Bíblia Em Atos Capítulo 4 Versículo 12 Até mais No Apocalipse Na visão Do apóstolo João Quando ele diz Sobre Jesus Digno és De tomar o livro E abrilhado Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 9 a 10. Direto internautas, nós vamos ouvir uma música, mais de nossos cantores. Logo após estaremos trazendo mais alguns presentes de Deus, que a Bíblia oferece a você. E esses presentes são muitos, mas nós estaremos trazendo a você as bênçãos do Senhor. Vamos ouvir uma música. Ei, pode conversar comigo, já faz um tempo que não me dá ouvidos. Eu vejo o teu sofrimento, o teu lamento, o teu choro por dentro. Você só ri por fora, mas dentro de ti é só choro. Às vezes me pergunta, o Senhor está comigo. Eu te digo nesse momento, filha, estou contigo. Quantas vezes jora-te para a promessa e disseste que não é capaz. Mas, filho, eu só te dou o que pode suportar. Isso é meu de capacidade. Espere com paciência, no tempo certo eu vou te honrar. Eu sou teu Deus, olhe para mim, eu estou contigo. Por que ficar tão triste assim? Em todos os lugares que eu te passar, eu estarei pra te guardar. Eu estou dentro de ti, dentro do seu coração. Você é a minha casa, chorizão. Não temos fogo passares pelas águas. Não temos fogo passares pelo fogo. Eu estarei do teu lado para te guardar. Não temos fogo passares pelas águas. Não temos fogo passares pelo fogo. Eu estarei do teu lado para te guardar. Por onde quer que você vá, ele vai estar com você. Ele não te desamparará. Não temos fogo passares pelas águas. Não temos fogo passares pelo fogo. Eu estarei do teu lado para te guardar. Não temos fogo passares pelas águas. Não temos fogo passares pelo fogo. Eu estarei do teu lado para te guardar. Amém. Amém. Agora que temos a mais oportunidade. Até já. Diretos internados. Minas que têm também deixado a mensagem de bênçãos para você nesta tarde. Queremos louvar pela vida delas, mas porque elas cantam também a bênção da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar nesta hora, pedindo por sua vida, por cada um que está atento à palavra de Deus. E nós, após estaremos continuando, trazendo outros presentes especiais que a palavra de Deus coloca nesta tarde para você. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelas bênçãos de estarmos nesta hora louvando o teu nome. Ouvindo esses cantores e cantoras que têm, ó Deus, louvado o teu nome. Pela emissora, ó Deus, que através dos teus profissionais têm transmitido a bênção da tua palavra. Queremos te louvar, ó Deus, por tantos internautas que têm estado conosco ouvindo a mensagem do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. E queremos pedir bênçãos, queremos pedir saúde, graça e, sobretudo, salvação a todo esse povo que se encontra assim, nesses diversos países e nos municípios brasileiros, Rio de Janeiro. Esteja, Senhor, com as autoridades, que entendam o quão é maravilhoso servir ao Senhor e ter um país abençoado. A palavra de Deus nos fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, por isso derrama nesta hora a tua graça, a tua atenção sobre a vida e o coração de tantos que estão a ouvir a tua palavra. E aqueles que se encontram enfermos, em nome de Jesus, possam ser curadas nesta hora, porque o teu amor é tão grande, é longânimo, que sim, com o poder do teu Espírito agora, nesta hora, possa sair toda e qualquer enfermidade da vida, dos nossos internados que estão atentos à tua palavra. Abençoe aos seus hospitais, abençoe aos médicos, abençoe aos enfermeiros, todos aqueles que têm trabalhado para a bênção e para a saúde. Abençoe à cidade de Mesquita, a tua serva que ali está como diretora cultural, secretária cultural dela, a senhora, a tua benção. Que ela possa cada vez mais sentir a presença do teu Espírito com ela. E ela promover um grande trabalho. Pedimos pelos prefeitos desta região, pelos vereadores, que a tua graça possa ser alcançada. Pelas autoridades, os militares que trabalham nesta cidade. Ó Deus, esteja dando a eles também providências para que eles possam trabalhar com a tua presença. E a todo esse povo que ainda estão desavisados, descuidados, que precisam voltar para o seu aprisco, ó Deus. Deus, dê a eles um sonho e a graça, para que eles possam ter o arrependimento, como a tua mensagem nos coloca como presente, o perdão, a reconciliação. E nós possamos assim sentir o quanto é bom e maravilhoso louvar o teu nome. Abençoe, Senhor, esta emissora. Abençoe a todos aqueles que trabalham de uma forma tão profissional, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, direitos internautas, voltamos aqui a falar deste livro maravilhoso, num dos versículos do Apocalipse que nos fala Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Observe o dileto internauta. Deus em Cristo tem uma missão especial para você. E também um prêmio muito melhor que qualquer outra que você possa ter aqui nesta terra. É ser reis e sacerdotes do Senhor na eternidade. Isso aí é uma promessa do próprio Cristo, quando Ele nos apresenta essa bênção de transformar a sua vida, seja como você for, não importa a sua cultura, não importa a sua raça ou gênero, o importante de tudo isso é você estar com Cristo o Senhor. E esta tarde é exatamente isso que a palavra de Deus nos concede. A palavra do prêmio do perdão, da reconciliação, da graça, da vida eterna, mas sobretudo da bênção especial de ter a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos falar então sobre a vida eterna. A vida, ela procede de vida. Então o pecado matou o homem. Vemos que Jesus veio para salvar o homem desse pecado e dar vida abundante. Porque nós vemos, como lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já te disse no dileto internauta. Vida eterna tem aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esta bênção é gratuita. Basta apenas você confessar que é pecador e que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja então que é necessário nascer, como nos fala o próprio Cristo, quando conversando com Nicodemos lá, um grande estudioso do Sinédrio, foi saber o que seria nascer de novo. E Jesus disse, nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Mas como vou nascer do vento de minha mãe? Vou entrar de novo no vento de minha mãe? Ele falou, óbvio. Você sendo um doutor da lei, realmente desconhece o que é a vida espiritual. Deus é Espírito. Importa que você o ame, o adore Espírito em verdade. E esse Espírito que se transforma é do Senhor, que dá a bênção de se transformar a sua vida. Um dia nós iremos com esse corpo transformado na plenitude da graça, porque não haverá mais corrupção. O apóstolo Paulo nos disse que iremos com um corpo incorruptível, que o próprio Cristo irá transformar. e agora nós podemos sim já dedicar a nossa vida ao trabalho do Senhor, ser presente do Senhor, para que nós possamos viver sobre a árvore de Cristo, para sentirmos o quanto podemos sim ter um ambiente salutar, de paz, de alegria, e viver uma vida que agrade ao Senhor. E dentro desse meu dileto internauta, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra qualquer situação que você possa chegar a Deus, a não ser que seja por Cristo Jesus. E Ele, então, hoje, te dá o prêmio da vida eterna. Basta confessar que é um pecador e que aceita a Cristo como seu Salvador e Senhor, para ter essa vida plena de bênçãos. E grandes prêmios, porque um dia, se nós fôssemos falar do que a Bíblia coloca, para todos, jamais iremos falar todos. Nós falamos da coroa da vida, da coroa da vitória, da coroa que Ele estará dando a cada um daqueles que adentraram o reino dos céus. E você é especialmente indicado por essa palavra do Senhor, para ser um dos possuidores da graça e da vida eterna. Venha! Nós, como ministro do Senhor, convidamos, venha! A igreja também diz, venha! E o próprio Cristo, Ele fala, vem e recebe de graça a bênção especial da salvação. Nós queremos, vamos ouvir uma um hino, uma mensagem cantada. E logo após, nós iremos dar a aprovação do quanto é maravilhoso sentir que está com Cristo em sua vida. Através de uma pequena mensagem das bênçãos que o Senhor produz e produziu na vida dos teus servos. Palme-se a favor. Música Música Eu sou bem aqui, cantar minha história Cantar o milagre que Deus te avisou O vento do pânico, o som de morte O Senhor nos ajudou Aqui estou, cantar meu milagre E eu Deus agradecer Pois ainda, bebê, Deus já era um milagre de Deus Como você também é, como todos somos Pois ainda, bebê, Deus já era um milagre de Deus Naquele dia, minha mãe dirigia Ingratidão, louvando sequinia Entrou um acidente, entre o carro e o trem E todos pensaram, não sobrou ninguém O sangue do Senhor está bom Pois minha vida é um projeto Minha vida é um projeto de Deus Minha vida é um milagre Minha vida é um milagre de Deus Eu era só um bebê Nem me lembro direito Mas a minha mãe contou Que o trem do nosso carro aço Deus nos protegeu O carro foram todos destruídos Mas nossa vida, o Senhor foi bom Por isso, digo muito obrigado, Senhor Eu sou um milagre Sou um milagre de Deus Pois ainda, o Senhor estava ao lar Pois minha vida é um milagre Minha vida é um milagre de Deus Minha vida é um milagre Minha vida é um milagre de Deus Deus, sempre é de bom Se eu sou igual por você Você é um milagre, acredite nisso De Deus Letra dos internautas, então é o quanto é maravilhoso Sermos guardados, protegidos Desde criança Quando nós colocamos A mamãe e o pai se colocam Nas mãos do Senhor Por isso nós louvamos a esse Senhor E te convidamos Para a bênção Para a bênção especial Para a sua vida Nós vimos Nós vimos ontem Teve um Um trabalho sobre Como ser feliz E aprendendo a ser feliz Nós trouxemos uma pequena Poção da palavra Que nos fala O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Ele coloca De uma forma simples A situação que nós vivemos Hoje Olha só como nos fala Em 2 Timóteo capítulo 3 Versículo 1 Nos últimos dias Sobrevirão Tempos difíceis Mas veja só como ele nos fala Na sua situação Lá em Filipenses Capítulo 4 Versículo 10 e 11 Alegrei-me Sobremaneira No Senhor Porque agora Uma vez mais Renovastes A meu favor O vosso cuidado O qual também Já tinha instantes Mas vos faltava oportunidade Digo isto Não por causa da pobreza Porque Aprendi a viver Contente Em toda e qualquer Situação Aprender a ser feliz É uma situação Que nós Temos A Bíblia nos Concede O apóstolo Paulo Ele diz claramente Que ele aprendeu A ser feliz Sendo Controlado Pelas circunstâncias Da vida Superando As dificuldades Da vida Veja como ele fala Eu não dependo Das circunstâncias Ao meu redor Para ser feliz Veja então Que é necessário Observar o quanto Paulo Sentia A alegria Da felicidade De produzir bênçãos De falar sobre Cristo Jesus De enviar Sua mensagem Ele se encontrava Na prisão Por sua Ação De propagar Este evangelho Ele não era Nenhum criminoso Ele era Simplesmente Um servo Do Senhor Que obedecia A vontade E a palavra Do Senhor Ele procurou Então mostrar Através Das circunstâncias Da sua vida Que um cristão Ele supera Todos os fatores Que acontecem A seu redor Por tomar Atitudes De Cristo De Cristo Para sua vida Veja então Veja então Como ele Alcançou Essa condição Primeiro Eu aprendi Ele nos fala Eu aprendi Eu aprendi De Cristo Por Cristo Como Cristo Viveu E como Cristo Se pronunciou E tomou As suas atitudes Para que houvesse Essa besta Na própria vida De Cristo Vemos que ele Morreu inocente A humanidade Então os seres humanos São perversos São maus Mas Cristo Foi inocente E exatamente O plano de Deus Era isso Que um inocente Pagasse o preço Dos nossos pecados Veja então Que o apóstolo Paulo Aqui Ele Superou Todas as suas dificuldades Quando ele Creu em Cristo Jesus Antes ele era um ferrenho Perseguidor Do evangelho Ferrenho Perseguidor Dos cristãos Mas agora Ele é Um baluarte Da graça E distribuição Da graça Maravilhosa Do Senhor Quando ele fala Eu aprendi A ser feliz Veja bem Que ele Ainda vivia Uma situação Diferente Ele tinha Um chamado Espinho na carne Que era para lembrar A ele Que era ser humano Para lembrar A ele Que ele precisava Superar E que Crer A fé Fundamentalmente Em Cristo Jesus E diz Ele orou Várias vezes Muitas vezes A Deus Mas a resposta De Deus Foi Lá em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 A minha Graça Te basta A minha Graça Te basta Então ele aprendeu A ser feliz Porque Ele se colocou Nas mãos Do Senhor As situações Temporárias Sempre mudam Sempre mudam Passam E Deus Realiza A obra No sentido De sempre estar Com a pessoa Com o ser humano Com o ministro Com o apóstolo Com o discípulo Com aquele que se coloca Nas mãos do Senhor E as situações Temporárias As situações De tribulações Aquelas São defendidas Por Cristo Jesus O apóstolo Paulo Esteve Ali Como testemunho Vivo Dessa graça Maravilhosa De sustentar O quanto Deus realiza O quanto Cristo É para ele Foi para ele A benção especial Tanto assim Que ele disse Não vivo mais eu Eu não vivo Mas quem vive Em mim é Cristo E eu vivo Em Cristo Jesus E por Cristo Jesus Deus cuida de mim Dessa O meu Leto internauta Aprender a ser feliz É você Realmente se dedicar Ao conhecimento Profundo da palavra E a viver Este evangelho Que é a salvação Para todo aquele Que crê Então vejam Na segunda Situação Como Cristo Ensina a ser feliz Normalmente Em tempo de paz Nós temos Um ensinamento teórico Vemos ali Nos evangelhos Vemos capítulo 5 6 e 7 De Mateus Que nos fala Sobre ser luz Ser sal Ser bênção Viver o evangelho Da graça Então deixar-se dominar E ser orientado Pelo Espírito Santo Espírito Santo De Deus E nas tribulações É confiar em Deus Pela fé E a palavra de Deus Nós falamos em Romanos Capítulo 1 Versículo 16 Porque a fé Vem pelo ouvir a palavra E a palavra de Deus E a palavra de Deus E o dileto internauta Ser feliz É ter A bênção De alcançar Desde o perdão A reconciliação A salvação A vida eterna Com Cristo Jesus Isso nos dá A esperança Que diariamente Nós vivemos De ter um dia melhor Um tempo melhor Uma palavra melhor Uma vida melhor Para a nossa Própria vida E para nossos Queridos Irmãos Amigos Vizinhos Sempre levando A eles A bênção De responder Com brandura Como nos convém Falar A palavra Como os provérbios Nos ensinam Como os salmos Nos ensinam Dentro desse Meu dileto Internauta Veja só Como Paulo Nos fala Ao fecharmos Ali em Hebreus Capítulo 12 Versículos 1 a 3 Portanto Também nós Vemos Visto que temos A rodear-nos Tão grande Núvidas De testemunhas Desembarassando-nos De todo o peso E do pecado Que tenazmente Nos assedia Corramos Com perseverança Sua carreira Que nos está Proposta Olhando Firmemente Para o autor E consumador Da fé Jesus O qual Em troca Da alegria Que lhe estava Proposta Suportou a cruz Não fazendo o caso Da ignomínia Está sentada Está sentada Uma esperança Uma esperança Fundamentada Em Deus Uma vida E uma vida eterna Em Cristo De Jesus E agora E agora De termos Cada servo Cada servo Cada irmão Cada internauta Nesta hora E receba de Deus A benção especial De viver Essa benção De estar Diante do Senhor Também Considerando Todas as aflições Como superáveis Os problemas As dificuldades Tudo Superada Por uma ação De Cristo Que já realizou Em sua vida Nós queremos Agradecer Ao Elcione Da Marcena Martins Pelo livro Que nos enviou E dizer Que Deus Continue abençoando A você Escritor E qualquer Irmão E amigo Que queira adquirir O livro Ligue Para A C4 E fale Com Luiz Cláudio Ele estará Dando Toda Toda As condições Para você Adquiri-lo Temos Os internautas Que estão Interligando Conosco Emmanuel Souza De Pirapora Minas Gerais Alberto Germano Elcione Damasceno Martins De Redenção Pará É exatamente O escritor Que nós Falamos agora Do livro Ele Está também Interligando Conosco Deus Deus O abençoe Meu direto Escritor Ele coloca Aqui Pedidos Para Esse livro É 94 99 9129 9494 9498 Pelo Whatsapp Fala Obrigado Pastor Samanegro Que te apura Vocês são Bençãos na minha Vida Estou em oração Por vocês Deus Deus Continue te abençoando Meu direto Escritor Estamos Nascimento Tocantins Que benção Olhe por mim Pastor Estou convertido Há 15 dias Que benção Meu irmão Continue firme Deus tem Muitas Bençãos Muitas Bençãos Para a sua vida Jane Alves Que benção Pastor Samanegro Beijos Para a tia pura Muito obrigado Minha irmã Que Deus Também Abençoe Sempre a sua voz Seja Excelente Cantora Como é Ivan Barreto Da Associação Batista Manuel Silva Edna Maria Sandro Sarmento Deus abençoe Os irmãos Solange Do Rio Bonito Que benção Pastor Samanegro Obrigado Por passar O seu programa Os vídeos Das minhas filhas Babido Gosp dupla Merak É uma alegria Minha irmã Passar Essas jovens Cantando Deus abençoe Mande novas Novas músicas Para que nós Sempre possamos Passá-las Aqui no nosso programa Ivan Machado Juiz de fora Carlos Sanremo Carlito Sanremo C.B. Batista Pará Da Aeronáutica Ó glória De São Paulo Obrigado Meu irmão Que Deus continue Abençando A sua jornada Maria de Lourdes De Pendutiba Do Rio de Janeiro Os saúdo Com a paz A paz Minha irmã Que Deus continue Abençando A Babi Do Gosp Também Passou um WhatsApp Rio Bonito Do Rio de Janeiro Obrigado Pastor Samanegro Deus continue Abençando Minha jovem Irmã Dando a você A graça Nos conceder A benção Da sua voz Maravilhosa Estevão Índio Belém do Pará Abobacar Abobacar Moça Assistindo O vosso programa Deus o abençoe De Níger Deus o abençoe Meu irmão Pastor Abobacar E a Cristina Quarema Secretária Da Ação Social De Mesquita Que benção Obrigado Meu irmão Que Deus continue Abençando Mesquita Através Da sua vida Do seu trabalho Sabemos O quanto A irmã É dedicada Que haja Sempre saúde E benção Na sua vida Carlos Santana De Araruama Eliane Salgueira Que benção Parabéns A equipe Irmã Sueli Sanremo De Curitiba A glória Tupinambá Camojim Amazonas Aldeia Tupinambá Obrigado Meu irmão Até Os servos do céu Que estão lá No Amazonas Deus abençoe Meu irmão Continue sempre Firme Nosso Senhor Queremos agradecer A Deus Por essas bençãos De todos Que tem Interligados Que tem Enviado as suas Mensagens Sabendo que Só por Cristo Jesus Só a benção Da Senhora Que pode Recompensar a todos E certamente As bençãos Virão Porque a alegria De nós Estarmos Interligados É muito maior Para o nosso Senhor Muita alegria Também nos céus Porque sabemos Que o trabalho É de Deus E a graça É do Senhor Você é meu Diretor Internato Que ainda Está Desavisado Esquecido De que você Tem uma alma Que um dia Prestará contas A Deus Preste bem Atenção E veja Quanto Quanta oportunidade Deus Concele Através do programa Através Dos pregadores Das igrejas Dos ministros Do Senhor Porque trazem A palavra Da palavra Da Bíblia Sagrada Deus continue Abençoando Vamos ouvir mais Uma música E após Nós estaremos Assim Empetrando A benção Apostólica Orando por você Meu dileto Internato E que possa Assim se colocar Nas mãos do Senhor Vamos ver Uma orquestra E um coral Daqueles maravilhosos Sempre estão cantando E foi E foi Onde Tanta Amor Um dia Fizeram Amém O seu mundo Sem dólar Amém. 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 Delatos internautas, então, nós observamos o quanto é bom estarmos ligados na Palavra e em Cristo Jesus. Nós observamos que quando Cristo teve o último encontro com Pedro, lá ele pergunta a Pedro, Pedro, me amas, ele poderia falar para Pedro, vocês vão ter dificuldade, vocês vão precisar estar ensinando, falando, mas Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na segunda vez Jesus pergunta, Pedro, me amas? Aí Pedro, falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E uma terceira vez Cristo pergunta a ele, Pedro, me amas? Ele, sim, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer que ele sai a falar desta graça, deste amor de Cristo. A importância do amor de Cristo está exatamente aí, no sentido de nós propagarmos a tua palavra, falarmos deste amor, desta graça, desta bênção. Nós, no sermão, colocamos o perdão, da graça, da salvação e muitos mais. Nós queremos, com a sua palavra, dizer que você que tem um encontro com Cristo nesta tarde, responda a ele, se o ama, se o quer, na sua vida, em seu coração. Que ele, então, te responderá claramente que a vida eterna está garantida nele, em Cristo Jesus. E veja, então, que o amor é a principal marca de Cristo para ser feliz. Vemos que o apóstolo Paulo tornou-se um homem feliz. Venceu todas as circunstâncias e dificuldades, porque recebeu de Cristo, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesta tarde, então, você, meu direto internauta, que tem entendido que essa graça maravilhosa do Senhor chegou até a sua vida, e confessa esse nome do Senhor como teu Salvador e Senhor. Confessa o seu pecado, diz ele, eu sou um pecador, por isso, Senhor, eu o aceito como Senhor e Salvador. E quero receber do Senhor as bênçãos, as tuas promessas, em tua palavra, que o teu Espírito, nesta hora, trabalhe em minha vida, e possa, assim, vivê-la constantemente com o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nesta hora, te louvamos, te agradecemos pela grande oportunidade de enviar a tua mensagem, a tua palavra, através da Seu Quadro, para diversos setores. Os nossos internautas possam ter recebido em clara voz e unção da graça. que possam sentir o quanto o teu Espírito tem trabalhado na vida desses servos do Senhor. Eles possam sentir, agora, a diferença de viver para o Senhor, e que possam estar sempre prontos a espalhar, a falar, deste amor, desta graça, e receber perdão, receber a vida eterna, a salvação. Ó Deus, nós te louvamos, porque estamos fazendo a tua vontade. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Dá-se ao quadro, tem servos que se encontram, Robson, Cláudio, Luiz, Paulo, uma semana abençoada. E derrame, Senhor, a atenção sobre a vida de todos quantos ouviram, estão prontos a receber, e receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aquela que se encontra doente, nesta hora, ó Deus, o teu Espírito trabalhe nesta vida. E salve, cura, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra transforma. Nada nem ninguém pode superar e suportar a menção do nome de Cristo Jesus. Por isso, em nome de Cristo, nesta hora, liberte e salve de todos os males, de todas as pessoas, de todos aqueles que estão até ligados para receber do Senhor essa bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor, Deus, e a vida abundante em Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, possa estar com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em particular, com esta emissora, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, diretos e eternos, e até sábado, em nome de Jesus. Amém. Se liga aí, na missão, grande noite de gala, dia 18 de novembro, início às 18 horas. Convidados especiais. Você não vai ficar fora dela. Grande noite de gala, local, restaurante e pizzaria, rua Segador Correia, 356, bairro Santo Eugênia, Nova Iguaçu. Após o extra, a Sexta Rua, à direita, indo em sentido, Acomendador Soares. Organização e apresentação, pastor Ivair Caldas. Noite.